Estamos estudando hoje, especialmente, o capítulo 14 do livro de Apocalipse. Assim como uma sinfonia que tem início, meio e fim, a última mensagem divina de misericórdia ao mundo agonizante tem três movimentos dramáticos. Adore ao Criador, afaste-se da apostasia espiritual e seja leal a Deus. O programa Lições da Bíblia estará estudando, estará focalizando este tema tão importante. Apocalipse, capítulo 14, este é o tema que nós queremos ler e estudar com você, as três mensagens angélicas. Pastor Reinaldo, vamos começar. O senhor, por favor, dê-nos um contexto do capítulo 14 que estaremos estudando neste programa. Eu creio que é interessante. Na última semana, Pastor Reinaldo, nós estudamos Apocalipse 13. Aquelas duas bestas, uma que emerge do mar e a que emerge da terra. E aquela que emerge da terra, ela vai levar o mundo todo a adorar a primeira besta. E vai obrigar o mundo a tomar a marca da primeira besta, seja sobre a mão ou sobre a testa. E quem não puder, quem não quiser tomar essa marca, não poderá nem comprar, nem vender. Ou seja, a vida se tornará difícil, mesmo impossível. Mas, ao estudarmos ali, nós notamos dois temas muito importantes. Adoração e marca. Agora, quando nós iniciamos o capítulo 14, nós encontramos esses dois temas também. Adoração e marca. Mas só que, ao contrário. Primeiro começa da marca. Ao abrirmos nossa Bíblia em Apocalipse 14, o profeta João, então, ele, agora o apóstolo João, ele tem uma visão dos santos no monte Sião, do lado do cordeiro. E todos eles têm escrito na testa o nome de Deus. Bom, no versículo anterior diz que na testa muitos homens levariam a marca da besta. Agora, aqui está um grupo diferente. É um grupo, não é aquele mesmo grupo. É um grupo que, em vez de ter a marca da besta, na testa eles têm o nome de Deus. Quem é esse grupo? Esse é o grupo dos que vão viver e que serão levados no final dos tempos para viver com Deus para toda a eternidade. São os vencedores. Mas qual que é a característica desses vencedores? O que fez deles vencedores? Aí vem a mensagem, as três mensagens angélicas. Eles são vencedores porque eles responderam ao apelo de temer a Deus e adorá-o. Nota aqui, o nome de Deus na testa e a adoração. Aqui a marca de Deus, o sinal de Deus na testa está ligado com a adoração. Eles adoraram o Criador. Eles não aceitaram fazer parte de Babilônia, que cairá. Eles creram na repreensão da terceira mensagem angélica. Que aquele que recebe a marca da besta, ele participará do juízo que Deus tem preparado no final dos tempos. Mas eles não quiseram isso. Eles quiseram ser fiéis a Deus. E como que é a fidelidade a Deus? Diz aqui, aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, esse grupo, o capítulo 14, nos escreveu o segundo grupo. É um grupo distinto do grupo do capítulo 13. Foram aqueles que não aceitaram a marca da besta. Antes, decidiram permanecer fiéis a Deus, guardar seus mandamentos e a fé em Jesus. Muito bem. Agora, o pastor mencionou no verso 1º do capítulo 14, o Monte Sião. No capítulo 16, no verso 16, menciona um lugar onde se ajuntarão chamado Armagedon. Eu pediria ao pastor Getúlio que nos coloque, nos situe sobre Monte Sião e Armagedon. Monte Sião, pastor Edson, quer dizer o povo de Deus. A pureza do povo de Deus que amam a verdade, que seguem a verdade. Assim como representa a mulher pura. A mulher é símbolo de igreja. Então, a igreja de Deus, no Monte Sião, em Jerusalém, ela está simbolicamente trabalhando em favor do plano de Deus. Armagedon, pelo contrário. Esse ar, em hebraico, quer dizer montanha. Monte Megido, ou então o Monte Carmelo, aonde teve encontro entre Elias, os profetas de Baal, naquela luta pela verdade de Deus. E o desafio feito por Elias aos inimigos de Deus, foi respondido através de fogo. E com fogo, então, aquele sacrifício foi demonstrado ser dentro do plano que Deus havia estabelecido para o seu povo. E, então, o extermínio completo de Baal e de seus profetas. Assim também é de acontecer no final. Aqueles que estão nessa luta entre Deus e Satanás, serão exterminados por ele. Significa que Armagedon não é um lugar literal, uma região, um local específico, mas sim o símbolo do confronto entre Cristo e Satanás e entre essa batalha final. Verdadeiramente é assim que acontece. Agora, pastor Reinaldo, por favor, nos dê um paralelo interessante entre o plano de Deus e o plano do dragão. É interessante, eu achei muito pertinente esse gráfico que nós temos na nossa lição, que mostra como que o plano de Deus, de ação de Deus ao final dos tempos, e o plano da ação de Satanás são muito parecidos. Isso nos mostra como Satanás tenta imitar as obras de Deus e colocar ali o seu erro, para que as pessoas não entendam direito o que está acontecendo. Fiquem confusas, não é mesmo? Olhem só o interessante do nosso gráfico. Primeiro nós vemos aqui o plano de Deus. Quais são os instrumentos de Deus? Os três anjos. Quais são os instrumentos de Satanás, no entanto, no final dos tempos, para poder enganar o mundo? Os três espíritos imundos, nos fala lá no capítulo 16, 13. Aqui nós temos três anjos, três mensageiros de Deus, que dão a mensagem de Deus, e aqui, para enganar, nós temos três espíritos imundos que tentam confundir as pessoas e unir a humanidade para poder seguir a besta e o dragão. Depois, o método. O método de Deus é, através dos três anjos, proclamar o evangelho, alcançando cada nação, tribo e língua. Então, o plano de Deus é alcançar todo o ser humano com o evangelho eterno, para trazer salvação, esperança. Qual que é o método de Satanás, no entanto? Ele diz, esses três espíritos operam milagres. Eles não estão operando, eles não estão pregando a mensagem. Eles estão fazendo coisas maravilhosas, coisas que suscitam a encruzidade do ser humano. Para poder fazer o quê? Alcançar quem? Os reis da terra, os poderosos. Enganá-los, ajuntá-los para a batalha contra Deus. Então, operam milagres, eles não pregam a palavra de Deus, eles vão operando milagres, não é? E tentando enganar as pessoas para levá-los para a batalha. Aqui nos diz o propósito, diz que o propósito da pregação de Deus é desmascarar os poderes do engano, não é? E diz aqui, ajuntar os remanescentes para a salvação, para serem salvos. O propósito de Satanás, enganar o mundo e ajuntá-los para guerrear contra Deus. Então, a mesma nós vemos esse paralelo. E no final, resultado final, a Bíblia nos deixa claro, a vitória pertence a Deus. E aqueles que seguem a Satanás, só terão a derrota e o juízo. O plano de Deus é recuperar, é restaurar, é trazer de volta a humanidade que um dia havia se desviado. E através do sacrifício de Cristo, e através de todas essas demonstrações e desses estudos que estamos fazendo sobre as profecias, nós vemos como Deus guiou o seu povo, mostrou tudo no seu devido tempo, mostrando o seu poder, a sua mão na direção e também o seu sacrifício, que é amor, que é dedicação para cada um de nós. Agora, Deus tem algo determinado, algo para fixar bem a nossa mente como um selo, como algo que marque realmente algumas marcas especiais de Deus. Gostaria que o pastor Getúlio pudesse já nos apresentar a relação entre o selo de Deus e o nome de Deus, que então está lá em Apocalipse 7, verso 2 ao verso 4. Pastor, o selo de Deus significa a marca de Deus. Na Bíblia, no Filho Testamento, nós temos algumas marcas. A circuncisão era uma delas, do povo de Deus, distinto do povo de Deus. Também o sábado foi colocado como um sinal de Deus. É a marca daqueles que servem a Deus, daqueles que creem que Deus é Criador, que Deus é Deus de fato. E aqueles que obedecem a Deus e andam de acordo com Ele, devem ter esta marca. E o sábado, colocado nos mandamentos de Deus, significa que o seu povo é leal, tem prazer em servir a Deus, tem prazer em caminhar com Ele. Por isso que a marca e o nome de Deus são compatíveis uns com os outros, é colocado na testa. Porque aqueles que servem a Deus, tem prazer em servi-lo, amá-lo e adorá-lo como Deus assim espera que o seu povo faça, visto ter o caráter do próprio Deus. E o caráter é coisa muito importante, porque o caráter reflete o nosso dia a dia. É a maneira como nós agimos. E aqueles que assimilaram o caráter de Cristo, tem prazer em andar de acordo com Deus. Agora, um dos detalhes desses versos da palavra de Deus, especialmente em Êxodo 31, verso 13, diz, pois, tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás, certamente, guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, e vossa geração, para que sabais que eu sou o Senhor que os santifica. Pastor Reinaldo, como é que podemos ser santificados aqui, no caso, pelo Senhor? É interessante notar. A palavra santificar, ele tem dois sentidos, o verbo santificar. Primeiro, é uma questão de uma restauração moral, do nosso caráter, transformar no caráter mais semelhante a Deus. Nós sabemos que a lei de Deus é a expressão do seu caráter. Então, aqueles que guardam a lei de Deus, refletem esse caráter de Deus, é uma santificação. O outro lado, também, é santificar, quer dizer, separar, colocar à parte, para uso exclusivo de Deus. Esses são os santos, são os dedicados a Deus. Agora, que interessante isso, diz que os filhos de Israel guardariam o sábado, para que todos soubessem que ele é o Senhor que os santifica. Quer dizer, eles são separados para Deus. Quando vamos a Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz ali, Eis aqui a paciência dos santos. Paciência de quem? Dos santos. Santos, daqueles que foram separados para Deus. Olha, aqui no capítulo 31, verso 13, diz, Eu sou o Senhor que os santifica. Santificar aqui, santos aqui. E qual a característica desses santos? Guardam os mandamentos de Deus. E têm a fé em Jesus. É interessante, pastor Edson, uma vez eu estava dando uma palestra, fui convidado para dar uma palestra num seminário evangélico. Eu estava dando uma palestra com uma classe de teologia. E ali tinha até uma senhora, uma jovem senhora, que era uma ex-adventista. Ela estava ali e diz, não, hoje eu não sou mais da igreja adventista. A questão do sábado, eu resolvi isso. Uma vez veio um pastor na minha casa e falou, olha, a questão é você descansar no sétimo dia. Mas no seu sétimo dia. Isso quer dizer, se você começar a trabalhar na segunda-feira, você conta sete dias, o sétimo dia será o domingo, não é? Depois disso, se você começar na terça, você vai descansar na segunda. E assim por diante. Então, você descansa no seu sétimo dia. Mas aí que está o problema. A Bíblia não diz, você deverá descansar no seu sétimo dia. No dia que você vai descansar disso, você descansará no meu sétimo dia. Não no seu. E o sétimo dia de Deus é o sábado. E é interessante, a palavra sábado, no original, quer dizer descanso, mas literalmente quer dizer, ele descansou. Isso quer dizer o sábado, ele descansou. Então, quando eu guardo o sábado, publicamente eu declaro que o meu sétimo dia é o dia que Deus descansou. Por que eu faço o meu sétimo dia, eu digo que ele descansou? Não, porque eu reconheço que ele criou os céus e a terra em seis dias e descansou no sétimo. Por isso, eu o reconheço como criador, eu declaro publicamente a todo mundo, eu descanso no sábado, porque Deus é o meu criador, o meu senhor, ele ordenou que descansasse no dia dele, e assim eu faço publicamente e para todos, que todos saibam. Então, quer dizer que uma obediência à lei de Deus é um sinal de submissão e de atender e lealdade com Deus. Esse selo também significa, colocado na testa do remanescente, de que ele é propriedade de Deus. Foi separado, ele é leal e também submisso à lei de Deus. Aqueles que não estão seguindo a palavra de Deus, não estão seguindo as orientações de Deus, e nem um sábado, estão fazendo exatamente o contrário à vontade de Deus. Algo interessante nessa sessão que nós estamos estudando, o selo, existe duas coisas bem contrastantes, nesse capítulo 13 e 14. De um lado estão aqueles que têm a marca da besta, e toma essa marca por quê? Porque ela faz milagres, sinais poderosos. Então, a marca da besta e sinais poderosos. Do outro lado está um povo que tem o nome de Deus, por quê? Porque eles acreditam nos mandamentos e na fé de Jesus. Então, de um lado, alguns acreditam em milagres, não, não precisamos, é milagroso, eu acredito. Do outro lado, não, nós acreditamos na palavra de Deus. É interessante isso, porque a senhora White, numa parte, ela menciona que Deus não permitiria que a igreja, no final dos tempos, tivesse uma grande manifestação de milagres, para que nós pudéssemos aprender a viver... Com a palavra. ...unicamente da palavra, e da palavra somente. Porque os milagres podem enganar, e os sentimentos podem se desviar, e então poderão ser levados pelo inimigo de Deus. E aqui está claro, não é? Os inimigos farão milagres, nós pregaremos a palavra. Vamos continuar pregando a palavra. E continuar estudando a palavra. Pastor Getúlio, a primeira mensagem, o primeiro anjo falando a sua mensagem. Na Apocalipse 14, versos 6 e 7, diz, Vi outro anjo voando pelo meio dos céus, e tinha o Evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, Temei a Deus da lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O destaque está no Evangelho eterno, o Evangelho que Adão recebeu lá no Éden, mês depois, queda. O Evangelho que os profetas receberam, é o mesmo Evangelho que nós devemos pegar hoje. Esse Evangelho eterno, deve ser pegado pelo povo de Deus, em contrafação, com o Evangelho que se pega por aí afora, que não é o da palavra de Deus. Então, é importante que nós compreendamos que o ministério de Cristo, ele abrange um trabalho salvífico em favor do ser humano, a partir da sua encarnação, da sua vida, da sua morte, ressurreição, do plano da salvação na sua vinda, do juízo final. Deus tem um plano conosco através de Cristo, e aqueles que creem em Cristo, estão seguindo de acordo com este Evangelho eterno. Coisa bonita, quando nós seguimos a palavra de Deus, estamos sendo sustentados, estamos sendo orientados, a nossa mente vai clareando, o Espírito Santo vai trabalhando, nosso coração, estamos compreendendo cada vez mais o que a palavra de Deus tem para nós, e a mensagem desse primeiro anjo. Agora, o segundo anjo trouxe uma outra mensagem. No segundo anjo, a segunda voz, capítulo 14, verso 8, diz o seguinte, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a granilônia. Como é que nós podemos entender o significado da Babilônia? Nós vemos, no livro de Apocalipse, a descrição de Babilônia aparece bem clara no capítulo 17, que a nossa lição traz, nessa sessão, sobre a segunda mensagem angélica. Ele descreve essa Babilônia como a Meritriz, a mãe de todas as prostitutas, descreve aquela mulher sentada sobre o dragão, vestida toda de púrpera, com cálice de abominação nas suas mãos, e diz que ela tem dado essa prostituição a toda a terra. Agora, a imagem de Babilônia, na Bíblia, volta a tempos bem antigos, volta até os dias da torre de Babel, Gênesis, capítulo 11, e ali começa a nos dar alguma descrição dos princípios que são Babilônia, porque Babel, no hebraico, Babel é a mesma, Babilônia é a mesma coisa. Quando fala, por exemplo, de Nabucodonosor, rei de Babilônia, no texto em hebraico fala Nabucodonosor, rei de Babel. A palavra Babel é a palavra Babilônia no original em hebraico. Então, ali aparece, quais são os princípios de Babilônia? Primeiro, Deus tinha dado ordens para a humanidade para dispersar, para se espalhar pela terra. E Deus tinha prometido que ele não destruiria a humanidade mais com dilúvio. O que o pessoal de Babel fez? Em vez de se espalhar, resolveram se unir e fazer um reino para eles. Na cidade, edificar uma torre, desconfiando da palavra de Deus. Então, eles tinham uma solução para o problema da humanidade, mas não a solução de Deus, uma solução do homem. Então, as características de Babel é um reino humano que não segue as leis de Deus, seguem os planos dos homens para solucionar o problema da humanidade, trazer uma solução. Nós vamos construir e teremos lugar seguro. É o nosso reino. Será eterno. Nosso nome será grande. Então, a humanidade toda se une, a característica de Babilônia é essa, unir a humanidade num reino humano que não segue a lei de Deus, mas tenta trazer uma solução para o problema do ser humano. tenta criar um reino a partir das leis humanas para dar ao homem a possibilidade de continuidade, de vida eterna, entre aspas, etc. O espírito de Babilônia é de rebeldia. De rebeldia contra Deus através da lei humana e através de uma solução humana, não a solução divina. Não crer na solução divina. Não. Deus tem essa solução. Nós vamos arranjar a nossa solução. Não precisamos da solução dele. O pastor Getúlio também é usado a expressão de meretriz, especialmente lá no capítulo 17, a grande meretriz prostituta. Como é que nós podemos entender isto? Babilônia, pastor, ela acabou tendo a sua doutrina própria, mas pegando também a doutrina verdadeira. Ela trabalha com as duas doutrinas. E nesse segundo plano, a sua queda é iminente. Deus diz, para esse momento em que nós vivemos hoje, caiu Babilônia, porque a verdade de Deus está em nossas mãos. A sua palavra está segura na mão daqueles que amam a Deus. Quem serve a Deus tem prazer em servir a Deus de acordo com a sua palavra. Quando Babilônia tem a sua palavra também. A sua queda já está segura, porque agora já não há mais confusão. Fica na Babilônia quem quer, porque a palavra de Deus segura está em nossas mãos. É só seguir o que Deus diz. Quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós não precisamos ter compromisso nenhum com a Babilônia. Temos compromisso com Deus. Temos compromisso com a palavra de Deus. E agora, eu creio que o termo Babilônia vem complementando a ideia dela de todos esses poderes que aparecem aqui em Apocalipse. Nós temos o dragão, que é um poder poderoso que está ali se manifestando, que gera toda a rebelião contra Deus, representando Satanás. Nós temos a besta que emerge do mar, um poder religioso que persegue, que destrói. Temos a besta que emerge da terra, um poder político que vai fazer com a sua força política, vai fazer com que todo o mundo adore a primeira besta. Temos o falso profeta, que é mencionado também na Bíblia, e todos esses poderes se unem para poder formar um governo mundial. Então, nós encontramos o dragão representando Satanás. Nós, como adventistas, compreendemos tradicionalmente também que isso representa o espiritismo, a manifestação direta do poder de Satanás, da sua atuação. O poder que emerge, a besta que emerge do mar, ou seja, o poder católico, religião católica, que é política, religiosa, mas também política, surgiu na Europa, perseguiu há muito tempo, proibiu a leitura da palavra de Deus, teve uma ferida mortal com os exércitos franceses, pareceu que ia desaparecer da terra. Quando a gente lê a literatura da época, quando havia o movimento da Revolução Francesa, o racionalismo, diz, olha, acabamos com a religião, acabamos com o papado, que dominava a Europa, nunca mais vai se levantar, ninguém acreditava que ele ia se levantar novamente, foi exilado, foi humilhado, perdeu todos os poderes, mas, tempo depois, volta de novo a ter poder político, poder religioso, e hoje, em vez de ter desaparecido da face da terra, como cria um pessoal na Europa, naquele finalzinho do século XVIII, é o poder religioso mais admirado e mais respeitado. Depois, tem o poder terrestre, essa besta que surge da terra, que nós queremos descrever aqui, o poderio dos Estados Unidos, com toda a sua emergência, seu poderio, e hoje, mais do que nunca, realmente, nós vemos a sua predominância no cenário mundial. E o falso profeta, queremos representar o protestantismo, que se afastou de Deus. Então, todos esses poderes vão se unir para tentar fazer um governo humano, que nem Babilônia no passado. Um governo que soluciona o problema do ser humano. Nós vamos dar o reino de Deus aqui na Terra. Mas como? Não pela ação de Deus. Nós, humanos, faremos esse reino. É interessante notar que a teologia da grande parte das religiões crê nisto, que é o ser humano que vai estabelecer o reino de Deus na Terra através da ação humana. Eles esperam um milênio de paz, um milênio de tranquilidade, de harmonia entre a humanidade. isso é o característico de Babilônia. Nós traremos a solução. Enquanto a Bíblia diz que tudo isso vai acabar numa grande confusão. Uma grande confusão e em destruição e no fim o milênio não será um milênio de paz. A Bíblia diz um milênio de destruição na Terra. Onde Satanás estará a ele e os anjos e um monte de cadáveres mortos por aí. Perfeito. Agora, vamos entrar na terceira mensagem e o terceiro anjo. Só antes dessa parte que o pastor está... Eu acho que quando nós estivermos a mensagem bíblica nos diz que os últimos dias serão difíceis. Sim. Babilônia será um poderio mundial. Ir contra a Babilônia é quase, parece impossível viver. Quem não tiver a marca não vai nem comprar nem vender vai ser perseguido. A mensagem aqui diz bem-aventurados que morrem no Senhor um pouco antes talvez daquele momento final. ou seja, ir contra a Babilônia parece ilógico, mas a mensagem bíblica diz esse poderio que é tão grande mundial, a Bíblia diz com certeza caiu. Ele não vai permanecer. Não nos enganemos. A escolha de seguir Babilônia é uma escolha errada. Quem seguir Babilônia no momento parece estar bem. Bem. Aparentemente. Aparentemente. Porque na verdade Babilônia cairá e a sorte dos que seguirão Babilônia é uma triste sorte que entra na terceira mensagem gênica. Ok. Pastor Getúlio, nos coloque por favor a terceira mensagem. Diz assim, seguiu-se a estes o terceiro anjo dizendo em grande voz, se alguém adorar a beço a sua imagem e receber o seu sinal em sua testa ou em sua mão, o tal também beberá do vinho da ilha de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro e o fumo do seu tormento sobe para todo sempre e não tem descanso nem de dia nem de noite os adoradores da besta e da sua imagem e os que receberem o sinal do seu nome. Então termina dizendo aqui está a perseverança dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então esta é a terceira mensagem angélica. Se alguém adorar a besta a besta está se colocando no lugar de Deus recebendo o poder do dragão o dragão como o diabo ele está incentivando a este grupo que o irmão acabou de referir-se a convocar todos para a grande batalha e Deus há de intervir através do seu povo aqueles que amam a Deus que servem a Deus passarão pelos sete flagelos mas vitoriosos temendo a Deus porque antes do fechamento da porta da graça obtiveram o caráter de Cristo tem prazer em amar ao Senhor em guardar a sua lei são obedientes pela fé amam a Jesus Cristo então esses passarão pelas dificuldades entretanto lá na frente a vitória é assegurada através de Cristo Jesus vamos comentar um pouquinho sobre o destino infeliz que esses que não ouviram essa advertência não deram atenção a essas orientações dos três anjos da mensagem dos três anjos por exemplo eles bebem do vinho da cólera de Deus pastor Reinaldo podia comentar um pouco este aspecto o vinho da cólera de Deus aqui na Bíblia aparece primeiro com as pragas que caem no final dos tempos essa parte da cólera vai dar de beber derramando sem mistura sem aquela proteção de graça de Deus então serão terríveis e terminará com o fogo destruidor então é realmente uma cólera incrível porque aparece aqui a pessoa vai sofrer todas as pragas mas também além de sofrer as pragas terá a destruição eterna o castigo eterno vai ter que não só passar por essas situações mas também o castigo eterno será atrevido o castigo eterno não seria porque por exemplo se eu tenho uma dívida e alguém vem e fala assim vou lhe pagar a sua dívida e eu digo ok eu aceito então a minha dívida é paga e quitada mas agora se eu digo loucamente não quero que pague a minha dívida eu tenho essa dívida mas você quer me pagar ok você é muito bonzinho muito amável para comigo mas eu não aceito que você pague essa dívida então eu é que tenho que assumir a minha responsabilidade a responsabilidade então aqueles que não querem fazer não desejam seguir a orientação de Deus orientação da palavra de Deus estão assumindo por si só todo o seu risco e veja bem na bíblia em apocalipse diz que o fogo eterno foi preparado para satanás e para os seus anjos não diz que foi preparado para o homem o homem que participa do fogo eterno é aquele que quer foi preparado para satanás e seus anjos por isso Deus diz adverte já de antemão na terceira mensagem olha é uma loucura aceitar a marca da besta é uma loucura seguir esse mundo no momento do capítulo 13 finalzinho parecia que quer dizer quem não aceitar não pode praticamente viver mais e a pessoa diz não vou aceitar porque é uma vantagem mas para Deus diz é uma loucura porque o final dele será a morte eterna então Deus já nos adverte de antemão maravilhosa graça de Deus ele deixou essas coisas conhecidas de antemão para nós não sermos enganados e participarmos dessa triste sorte agora quem quiser aceitar ele é livre agora diz o texto diz que não terá descanso como é que esse não terá descanso como é que nós podemos entender esse assunto ele vai ser atormentado ao resto da sua existência essa é uma expressão a expressão hebraica bem típica do pensamento hebraico bíblico quer dizer eles não terão descanso sua destruição será total como nós podemos saber isso lá em Judas na carta de Judas no verso 7 Judas não tem nem capítulo uma carta tão pequenininha que só tem versículos ele nos diz aqui como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo-se integrado a prostituição como aqueles vem Babilônia e prostituição Sodoma e Gomorra se entregou também a prostituição rebelião contra Deus seguindo após outra carne são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição então qual que é o símbolo da destruição do fogo eterno o fogo eterno Sodoma e Gomorra sofrendo destruição de fogo eterno mas Sodoma e Gomorra estão queimando até hoje? não não mas elas foram destruídas totalmente? esta é a mensagem elas foram totalmente destruídas quer dizer o seu fumo foi destruído eles não tem descanso quer dizer, como Sodoma e Gomorra serão destruídos por completo por completo Malaquias fala eles se farão em cinzas eles vão ficar queimando para sempre se farão em cinzas debaixo dos vossos pés quer dizer eles serão totalmente destruídos não sobrará de Satanás dos seus anjos e de todos aqueles que seguir não sobrará nada e depois Deus criará um novo céu e uma nova terra toda a vestígio da existência deles será apagada para todos sempre e o remanescente é que vai poder herdar essa terra quem é este remanescente definido em Apocalipse 14 e 12? a Bíblia diz os que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus a guarda os mandamentos ela vem com uma questão de obediência a Deus e amor a Deus que está lá na primeira mensagem visto que essas pessoas adquiriram o caráter de Deus então a sua lei é simplesmente a transcrição do seu caráter então é uma cerca que nos ajuda a não ultrapassarmos os limites que Deus colocou como sendo um lugar de satisfação de alegria para o ser humano então essa mensagem a fé de Jesus pode simbolizar também as doutrinas de Jesus aquilo que Jesus colocou como sendo a sua verdade para nós nesse tempo e ao seguirmos essas doutrinas nós estamos tendo a fé de Jesus e essa fé de Jesus é que nos leva a passar pelas dificuldades tendo certeza que vamos vencer tal qual Jesus como ser humano venceu no poder do Pai perfeito esse verso está em paralelo com 12 e 17 que diz eis aqui novamente a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus tem o testemunho de Jesus então os dois versos são sinônimos então esse testemunho de Jesus que no capítulo 19 definido como o dom da profecia nos fala da revelação de Deus revelação que aparece na palavra agora quem crê na palavra de Deus tem fé em Jesus não é impossível você crê na palavra de Deus e não crê no Messias o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo então você tem a fé e anda como ele andou segundo a palavra dele e isso agora o que é interessante aqui é que o finalzinho da terceira mensagem angélica nos dá a característica dos desses a humanidade vai se dividir em dois grupos de um lado estará os que seguem Babilônia adoram a besta e tem a marca na sua mão do outro lado estarão aqueles que não seguem Babilônia adoram a Deus respondeu a primeira mensagem angélica não é e quais a característica deles guardar os mandamentos e ter a fé em Jesus então vemos que os dois grupos estão em contrastes adorar a besta ter a sua marca é o contrário de adorar a Deus e guardar os mandamentos e ter a fé em Jesus então nós podemos por isso compreender que a marca da besta leva a transgressão dos mandamentos de Deus a marca da besta leva a perda na fé em Jesus tal qual está escrito nas escrituras então levar a marca da besta o que vamos fazer com a questão da lei dominical e com tudo vai estar em volta disso ou seja é uma lei que obriga a humanidade a quebrar os mandamentos de Deus e perder a fé em Jesus tal qual está na Bíblia a favor do que? a favor de milagres a favor de vantagens a favor de construir o mundo um reino humano então nós vemos bem clara a profecia desses dois aspectos nós portanto adventistas cremos que a fidelidade a Deus está aqui adorá-lo como criador dos céus e a terra está em guardar os mandamentos e ter a fé no nosso Senhor Jesus Cristo pastor as suas considerações finais pastor o ponto central nesta mensagem é a adoração a Deus porque o diabo no princípio ele também quis fazer-se Deus e queria ser adorado como Deus então o povo de Deus nesse momento adoram ao criador dos céus da terra do mar e das fontes das águas e tem prazer em temer a Deus e o temor a Deus significa estou seguindo aquilo que Deus mandou que eu seguisse estou vivendo em harmonia com a vontade de Deus não estou procurando adorar-me a mim mesmo não estou procurando adorar coisas matéria ou o próprio inimigo de Deus mas estou adorando aquele que fez os céus então esse esse ponto ele é muito importante porque só dão glórias a Deus aqueles de fato que o temem reconhece reconhece que Deus é Deus tem prazer em glorificá-lo e sobretudo em adorá-lo a adoração portanto final dos que amam a Deus é andar com Deus e adorá-lo em todo o coração de todo o coração obrigado pastor suas considerações finais pastor Renato complementando dentro disso que o pastor Getúlio falou eu gostaria talvez de tocar num ponto um pouquinho sensível também hoje passando por muitas igrejas eu vejo o problema com alguns irmãos que dizem bom eu adoro a Deus eu guardo o sábado mas não preciso estar na igreja Adventista eu vou adorá-lo em qualquer lugar eu vou guardar o meu sábado sozinho e assim serei fiel a Deus que não gosta dessa igreja vou pra uma igreja por exemplo uma igreja evangélica e lá estaria adorando a Deus e guardando o sábado no contexto das três mensagens angélicas adorar a Deus é também ser fiel a uma missão não é somente adorá-lo guardar etc é você ser fiel a missão como Jesus disse eis-me aqui senhor estou aqui para fazer a tua vontade não é mesmo é uma missão nós quando nos batizamos como Adventista o sétimo dia eu aceitei as doutrinas da igreja eu aceitei a fé em Jesus o seu sacrifício mas aceitei também publicamente diante dos meus irmãos e diante de Deus uma missão a missão de ser Elias a missão de ser esses três anjos anunciando a todo mundo quando eu faço uma decisão de abandonar essa missão deixar de ser Adventista eu estou sendo infiel a esse compromisso público que eu que eu assumi com Deus e com os meus irmãos então a adoração a Deus no contexto do final dos tempos é também fidelidade à missão e por isso eu creio que nós como Adventistas como o irmão Arte diz com os nossos defeitos que for nós temos uma missão e temos de ser fiéis a essa missão e o Senhor abençoará e honrará aqueles que são fiéis a missão a missão Amém.